Eu quero convidar você, de bom coração, a fazer parte da Ação do Coração. No ano de 2015, o nosso tema é a cultura do encontro, da educação com o coração. Venha fazer parte desse movimento lindo. Ajude-nos arrecadando alimentos, agasalhos e brinquedos. Estamos doando amor. Venha fazer parte desse movimento você também. Vem!